Estourou de novo Em nome das churras, promoções e eventos, tamo junto é nóis Isso é chicano do piseiro Bota no palidão pra tu ver Eu fui pro baile com as novinhas, elas estavam muito loucas O palidão tá tocando, elas com o dedo na boca Chamei as novinhas, me tapou na sua raba E tá novinha safada, e tá novinha treinada Quando eu te pegar, toma toma na tua raba Ou quando eu te pegar, toma toma na tua raba E quando estourou Ele gosta de aventura safadinha, esse menino Ele gosta de aventura safadinha, esse menino Vai voltando, eu vou sentando Vai voltando, se é só na junta, ponto a do pise Ele vai voltando, vai sentando Ele vai voltando, eu vou sentando Ele vai voltando, na junta, ponto a do pise Ele vai voltando Vai soltando, ele vai botando você na ponta do pico Daquele jeito papai Alô DP do paredão, tamo junto é nóis Alô Galeguinas e Comenda, tamo junto Alô Martim e CD, Tiaguinho e CD Eu fui pro baile com as novinhas, elas estavam muito loucas O paredão tá tocando, elas com o dedo na boca Chamei as novinhas, ele tá com na tua raba E tá novinha safada, e tá novinha treinada Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba Quando eu te pegar, toma, toma na tua raba Ele gosta de aventurar safadinho, esse menino Ele gosta de aventurar safadinho, esse menino Vai voltando, eu vou sentando Vai voltando, eu sento na ponta do pico Ele vai voltando Vai sentando, ele vai voltando Na ponta do pico, ele vai voltando Eu vou sentar, ele vai voltando Na ponta do pico, ele vai voltando Vai chocando, ele vai botando você na ponta do pico Tchaca, tchaca, tchaca Alô, Alô do Lava Jato, tamo junto é nóis Daquele jeito Alô, do revestimento, tamo junto Alô, Marco da Pitu Estourou de novo